O presidente Fábio Bente, sombrancelha da nação Que veio da arquibancada pra comandar o leão O vovô, o treinador, o bonamigo é do leão Organizou nosso time com garra e união Tá difícil de parar a tropa do bonamigo Marlon, Charles e Gerdosha e nosso menino é Hoje tem jogo do leão, o fenômeno é show Pode levantar a plaquinha, haha Hoje tem gol do Salatigo Bonamigo, tá botando pra quebrar O acesso é logo ali, não custa nada acreditar Time tá de parabéns, treino é jogo, jogo é guerra A maioria grita, autores tem rock na favela Time tá de parabéns, treino é jogo, jogo é guerra A maioria grita, autores tem rock na favela É o Remo, não fala mal do Remo não, que não vai tudo ir legal Alô, encarna leão, tamo junto O presidente Fábio Pente, sombrancelha da nação Que veio da arquibancada pra comandar o leão O vovô, o treinador, o bonamigo é do leão Organizou nosso time com garra e união Tá difícil de parar a tropa do bonamigo Marlon, Charles e Gerdos e nosso menino Hoje tem jogo do leão, o fenômeno é show Pode levantar a plaquinha, haha Hoje tem gol do Salatigo Gol do Salatigo Gol do Salatigo Gol do Salatigo Bonamigo Tá botando pra quebrar O acesso é logo ali, não custa nada acreditar Time tá de parabéns, treino é jogo, jogo é guerra A maioria grita, autores tem rock na favela Time tá de parabéns, treino é jogo, jogo é guerra A maioria grita, autores tem rock na favela É o Remo, não fala mal do Remo não, que não vai tudo ir legal Alô, encarna leão, tamo junto Tchau, tchau, tchau